Jair, agora no segundo turno, você pretende fazer acordos ou receber apoios de candidatos derrotados de centro-direita? Qual é a sua perspectiva com relação a isso? Se alguém quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu estou tendo sinalização que o Álvaro Dias poderia conversar comigo, o Daciolo, o pessoal também do Novo. Então existe barulhos nesse sentido. Eu estou pronto para conversar com eles, são pessoas do bem. Logicamente, no Tocante ao Centrão, grande parte dos parlamentares já estavam comigo antes mesmo de começar as eleições que vimos trabalhando no varejo. Agora, não queremos conversar com lideranças partidárias, até porque nós pretendemos ter um time de ministérios técnico, competente e com iniciativa. Quer dizer, você não quer acordos formais que signifiquem ter que ceder espaço no governo? Isso, essa decisão está tomada de há muito. Não admitiremos o toma lá, dá cá. Não repartiremos aqui estatais, diretoria de bancos e ministérios para conseguir apoio. Hoje nós temos em torno de 350 deputados federais que estão conosco pela governabilidade. O que você espera desse segundo turno? Você acredita que vai ser uma campanha, um embate ainda mais forte ou com a vantagem que você já adquiriu no primeiro turno? Você espera uma eleição mais tranquila? Para os quase 50 milhões que votaram em mim, com toda certeza repetirão o seu voto, porque eles foram convencidos pelas nossas propostas e pelo que eu levei a eles ao longo de quatro anos que eu rodei todo o Brasil. E repetindo, não me entendeu, o suficiente para a gente ganhar no segundo turno. Temos uma preocupação 5, a 1 ainda, houve centenas de casos chegados para mim, de pessoas que apertavam 1 já aparecia o 13. O que votava para governador e dava por encerrado, não podia votar para presidente. Mas, como um todo, não deixou de ser um excelente resultado, em especial na região Nordeste, que ninguém teve uma votação tão grande como eu tive, levando-se em conta os demais que concorreram com o Lula e Dilma no passado. Uma última pergunta, você pretende voltar para as ruas, voltar para fazer campanha? Você acha que é importante você voltar para as ruas? É importante, depende da avaliação médica na próxima quarta-feira, mas voltar para as ruas, não vou poder fazer o que fazia, comecei a ser carregado nos braços, com milhares de pessoas recebendo no aeroporto, que foram cirurgias de vulto que eu fiz, um dia 6 de setembro, outro dia 12, onde tudo foi mexido aqui na região do abdome. Tudo foi colocado para fora e botado para dentro de novo, então não posso levar um esbarrão. Agora, se me liberaram para viajar de avião, viajarei sim, pretendo viajar ao Nordeste, onde a recepção do aeroporto estará avisada que não poderei me expor da maneira como vinha me expondo, com toda certeza um carro de som se fará presente, daí meu recado a eles, talvez uma carreata, e vamos sim buscar espaço junto à mídia local para vendermos a nossa ideia. Se puder, vai entender para onde? Olha, Recife estava em meus planos, né, voltar para lá. O incidente de seis últimos agora me tornou impossível esse retorno, até para desfazer mentiras pregadas pelo atual candidato do PT. Você pode ver, o Haddad acabou de falar que é um compromisso meu de não espalhar fake news, mas ele acaba de espalhar que eu, no meu plano de governo, teria uma proposta para comprar imposto de renda e dinheiro de salão dele. Ou seja, mente descaradamente e quer um compromisso de lealdade. Digo mais, o Haddad, eu tenho um compromisso com a verdade, tenho um caráter de assinar nada. A minha vida sempre foi dessa forma. Fazemos campanha, sim, em busca da passagem bíblica, João 8, 32. E com certeza a verdade, a verdade vou libertar.